Pessoal de casa, Panelaço de volta aí na décima temporada, comemorando 10 anos. Conseguimos voltar aqui graças a MCD e graças a Darkside Books, cara. E logo de cara trago um amigão, meu, que o rapper, o ator Sandrão. Ô, amor de Deus! 10 anos, mano? 10 anos de Panelaço. Você lembra que você veio aqui com o Elhão? Vim com o Elhão, fui com o Elhão, foi mó barato. É, né? Ô, degustes maravilhosos naquele dia, a comida tava incrível. Meu, mas sempre vai ser incrível, cara, mas vegana. E pra que a comida trouxemos aqui, a panelover, Adriele. Ê, querida! Voltamos! Voltamos novamente, cara, né? Tudo bem. Nossa, feliz, nervosa. Você tá nervosa? Eu também tô, cara. Não sei por quê. Tem roupa pra voltar com 10 anos, assim, comemorando, né? Tem que celebrar demais. Mas quem que você é você? Ah, boa! É, a panelover, porra, né? O que você vai fazer pra nós hoje aí? Hoje tem nhoque. Nossa, agora nhoque, gente! É um negócio muito misturado, que é uma mistura do Brasil. Tem o cogito. É, mentira. É, eu peguei coisa dos italianos, pra gente pegar, assim, uma coisa mais aconchegantezinha. E peguei uma parte asiática, do oriente, na verdade, vai ser um nhoque de berinjela defumada. Aquela que você põe no fogo e ela derrete. Acredita que vai ficar bom, hein, Cedrão? Senhora, nossa senhora, ó gatinho. Aqui você já tá querendo nhoque também. Sem carne, Cedrão. Você já tá querendo nhoque, cara? É. Ninguém nem começou a falar ainda, ele já olha. E assim começamos mais um programa Panelaço. Porra, Sandrão. Miliano, hein, mano? Miliano. Estamos aqui junto, aqui. Cara, você lembra pra primeira vez que a gente se encontrou ou não? Onde foi? Outra, eu lembro. Eu lembro. Foi aonde? Foi louco, hein, mano? Foi na MTV? Não foi na MTV, foi na MTV. Não lembro, cara, também, cara. Foi louco. Foi na MTV, mano. É isso mesmo. Na antiga MTV, né? Pô, eu era muito fã, velho. Era não, sou até hoje, né, cara? Mas o Todos São Manos bateu que nem um raio na minha cabeça, cara. E na cabeça de um monte de gente naquela época, cara. Como é que foi? Pirituba 92, cara. Como é que foi essa época aí, cara? Era muito legal, né? A época do Rap Dia, antigamente, né? Foi uma época marcante pra todos nós, né? Pelas músicas, tinha muito a ver com o que acontecia, com as nossas vidas. Putz, era função de vila, mano. É, foi legal pra caramba. Só fumar um e proceder. Era só esse papo que rolava, né? Não, cara? Não tinha muita tecnologia, né? Que vinha agora, né? Mas era mais difícil. Mas assim, a MTV foi um lugar que abriu muitas portas pra música naquela época lá, né? Com o Yo Raps? Agora mesmo a gente tava falando disso. É, Yo Raps, cara. Yo Raps era foda mesmo, cara. Era pra todo um problema, não. Eu lembro, cara, que uma vez, cara, vocês foram no Yo Raps. Com o Sabotage e lá cantaram o Rap É Compromisso. E não tinha... O Sabotage era desconhecidão. E o Kishi, meu amigo finado, cara, ele me deu uma fita... Uma fita... Essas VHS. Não é o Kishi? É, com essa música, o Rap É Compromisso. E eu aprendi a cantar música antes do disco eu sair. E quando eu trombei o Sabotage, velho, naquele U-Turn. Lembra do U-Turn? Tá foda, galera. O U-Turn era do caralho. Ele lotava. É, lotava. Aquela maior rap nacional e tal, cara. Tava explodindo assim, cara. Aí eu cheguei pro Sabotage e cantei o Rap É Compromisso pra ele. Foi ali que eu fiquei amigo dele, cara. Pô, o Gordão é foda, mano. Legal, mano. Porque essa foi uma música muito marcante na minha vida. Porque o Sabotage, ele trouxe no cassete. O primeiro cassete que ele mostrou de música dele. E era justamente essa música que me chamou a atenção. E aí eu voltei com esse projeto e falei, Ah, Leão, vamos fazer. Lá no RZO, chamamos o Sia. Vamos fazer. Aí nós começamos. Ele cantava uma parte dessa música. Junto pro refrão, explodiu. Explodiu, né? Explodiu. E foi ali a primeira vez. Foi o título do disco dele, né? Pode crer. Que foi o Racionais que lançou, né? Nosso querido Mano Brown, Icey Blue, Ed Rock, Cadillac. É, o moço, o moço. Cara, e o Todos São Humanos, cara, é o... Quem montou ali a... Foi o Sia que montou, cara? Era outro DJ, não era? Mano, na verdade, essas músicas foram produzidas todas fora, né? Foram os próprios produtores do estúdio, um ou dois produtores diferentes que mexeram lá, junto com a gente e a gente foi fazendo meio que junto. A gente só partiu pra buscas, pra questão de produção mesmo, de disco, no outro, né? Que foi... O rap é compromisso e o outro é evolução é uma coisa. É evolução é uma coisa, já tá bom. É isso número dois, mano. É evolução é uma coisa e humildade já é outra. É, esse disco aí já começou com o Sia, né? Produção do Sia, que também produziu esse último aí, agora, Quem Tá No Jogo. Que é esse disco Black, né, também, né? Eu não conheço não, cara. É, o Quem Tá No Jogo, o último disco do RZ, ó. Tem todo mundo lá, tem a Negrali, tá lá, tem o Crioulo, tem várias pessoas lá. Várias pessoas lá. O Hélio tá lá? Vários convidados, o Hélio. O Hélio. É, a Negrali. Cara, eu preciso ouvir esse disco aí. Você tá vendo, irmão, você tem uns drills agora há pouco, velho, muito foda, cara. Agora é, a nova geração tá muito emperada nesse ritmo de som, né? Da época que o cara começou nos Estados Unidos lá o Pop Smoke lá, que arrebentava, e agora se dissipou, né? O negócio pegou muito, né? Inglaterra, Europa, os caras metem bala, mandam ver. É algo mais que o trap, é isso, né? É, algo mais que o trap. Porque eu não consigo distinguir, cara. Seria agora, seria a nova classe de ritmos do rap, né? Que tá no topo agora. Mas os moleques conseguem ficar ricos? Tem muitos caras foda aí, mano. Tipo, MC Real, Major RD, Felp 22. É, pô, a maior galera tá metendo bala no drill agora, os caras são fortes, mano. Pô, o que você me mostrou ali, eu achei muito foda, cara. Aquele som que você canta junto com quem? Com o Dudu, né? É, Dudu MC. É. Dudu MC, ele é campeão de rima também. E tem muitos trabalhos solo ele. Tá fazendo muitas coisas aí por aí com gente da pesada também. É só a produção do DJ Ecológico, né? O Ecológico, ele é cabuloso aí nas produções musicals. E ele tem duas músicas nesse meu disco aí, que é lá da Outlaus, junto com a Matíria Cultural. Ah, que legal. Né? E ele tem duas músicas lá. Tanto o Dudu quanto o Ecológico, eles estão nas duas músicas. E agora tá sendo produzido um videoclipe em parceria com a Matíria e o Sidney Polansky, né? Que também é diretor de lá do Canal Off. Falei, você não para, hein, Sandrão? Estão correndo direto, né? Correria, né? Correria direto, né? Agora, meu, o que mais me admiro do Sandrão, ele tem virado um ator, cara. É, ali no... Como é que é o nome do bagulho? Sintonia. Sintonia. Sintonia, cara. Eu comecei a assistir sem querer isso aí, na real. E na real eu pulava a parte da Mina Crente e saia... Isso aí era o crime. É, isso aí dá pro crime, porque eu achava legal, cara. Aí de repente você apareceu lá. Como é que foi esse convite, cara? Isso foi muito legal, né? Porque o Johnny de Araújo, ele também é diretor do Acústico do Charlie Brown. Porventura também, a produtora é a Gulane, que foi a mesma produtora que produziu o filme do Chonão. É. E aí foi um bom link, né? Assim, porque a gente tem também aquela questão ética, né? Dos diretores que... Eu também, como muito tempo trabalhando nesse rango também, tive várias experiências aí nesse posto aí, né? De direção. Então, a gente sabe que até você mesmo vai ser obrigado a cortar a sua própria imagem se você não achar que ela tá valendo. Sim. E foram 50 pessoas que fizeram esse teste. Você fez o teste e passou? Eu passei, é. Cara, mas você tá sendo você ali mesmo, mano. Só que um Sandrão, o rei do crime. É, mesma coisa de sempre, né? Quem assiste os clipes e os filmes do RZO sabe que o Sandrão é aquele mesmo. As ideias, essas ideias, essas ideias aí, cara, que ele lança ali no Sintonia ali, cara. É, sempre foi isso, né? Pô, gordão, legal, mas ó, cuidado, hein, mano. Pode dar problema, hein? Teve uma vez que ele veio fazer um clipe do RZO aqui na rua, aqui, cara. Tá ligado, cara? Aí veio ele e a banca tona de Pinituba. Todo mundo bom, né? Os caras do Boni, né? É. Boni e Thugs. E a cena era só, chegava um cara de moto e me entregava um pacote, assim, abria o portão aqui de casa e fechava, assim, cara. Aí o velho, cara, aqui da frente, que é um velho chato pra caralho, cara, né? Pararam o carro ali na frente e o velho já saiu pra reclamar. E eu tava aqui dentro de casa e só ouviu o Samuel, falando, Ah, tio, não sei o que, como é que é. Vão, vó, 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 zona, assim, o velho. Pô, só tinha ladrão aí em fora, mano. Um monte de bandido, cara. O vazou no beco, o velho, rapidinho, mano. Ficou o chinelo, ladrão. É, pô. Muito foda, cara. Cara, esse retorno do RZO, cara, é... Eu não sei como é que vocês estão, se teve uma continuidade, como é que anda o RZO, cara. Então, a gente se uniu aí alguns anos atrás, uns quatro anos atrás, e entramos pro estúdio. É, nisso daí o Jorge falou assim, pô, vocês podem ficar com a minha equipe, meu. Fica aí, pode ficar no meu estúdio aí, vocês querem fazer o seu CD aí, vocês não precisam gastar nada não. Pô, o Jorge, meu, quem conhece o seu Jorge sabe o que ela que é. Uma boi, mano. É um cara da hora, mano. Aí ele pegou e já deu aquela, né, meu, falou, vai lá, meu, grava a parada mesmo. Falei, agora vocês não têm nem o que reclamar, né, já tá tudo aí, vai lá e grava. Aí começamos, gravamos esse disco aí. Foi aí que a gente começou a se aliar com a Freak House, né, que é a produtora de show dele lá, que... A produtora nervosa. E aí com todos esses caras aí, né, que tem caras que estão aí até hoje, como o Alan Freak Moriarty, que tá com a gente aí também, né, pode seguir lá. E algumas pessoas dessas equipes aí, que acompanharam nós nesses shows. E assim nós fizemos esse disco aí. Tem a participação de várias pessoas, que nem com o Crioulo, tem rapaziada Negrali, tem o Elhão, tem o Calado, tem o Guggen. Mas vocês têm lançado coisa física assim ou só no Spotify, cara? Foi, veio o disco também, veio o disco físico também. Veio o vinil, vinilzado. Vinil desse daí ainda não fizemos não, não vamos fazer. Nós temos o vinil do Todos Som Manos e do Revolução é uma coisa. Esse eu não tenho. Então esses dois aí. Agora esse daí acho que deve fazer em breve aí, deve estar fazendo também. É um álbum duplo, né? Ah, sim. É um álbum duplo também. Cara, por que você acha que hoje em dia tem menos crítica nas letras do hip hop, cara, né, meu? É mais ostentação, umas coisas mais tecnológicas do que falar mesmo do que oprime a galera, cara? O que mudou, cara? Na verdade as pessoas estão com uma sede imensa de uma prosperidade de vida financeira, sabe? De alcançar um poder ainda que eles não têm. Mas também eles não têm muito entendimento, né? Porque se você for ver bem, se você tem um país de primeiro mundo, tá? Quanto que vai gastar de matéria-prima se todos os países também fossem de primeiro mundo pra ter o que eles têm? Será que o planeta ia aguentar isso daí? Então é meio que uma luta e uma vida e todo um vantoche que você tá criando de uma coisa que você nunca vai poder ter de jeito nenhum. Só se você tiver uns 10 planetas a terra de ouro, de carro importado pra você pegar lá e mandar fabricar com aquela matéria-prima. Você entendeu? É um mundo meio que não existe. Mas as pessoas estão muito em pé nisso, aquela sede. A favela venceu! Eu vi umas histórias assim que os moleques que cantam funk, cara, é tudo meio falso. Os caras começam a sustentar a nave alugada, a goma é alugada. Os caras não têm nada. Os Estados Unidos, eles têm muito isso daí, né? Também com essa questão da produção de filmes e tudo, né? Os Estados Unidos trabalhou muito bem essa questão do marketing, né? E dos caras ter, então quer dizer, ter a fabricação daquelas correntes de ouro que não é igual a essa, que são oca. Isso aqui é ouro mesmo? Essa daqui é ouro verdadeiro, é pesado, pode ver, pesa bem. Porra, Sandrão! Então eles têm aquelas correntes de ouro lá nos Estados Unidos que eles usam, entendeu? Aqueles relógios de pedras arconia. E aí o pessoal pensa, o cara chega lá, pá, eu aqui, pá, vai e compra o CD. E eles vieram do mundo todo fazer isso daí, não é só no Brasil, não. Todo lugar tá assim. Mas você tem nave? Eu tenho um carrinhozinho humilde lá, entendeu? É uma Compass, né? Quatro. Qual que é essa? Compass Jeep Compass. É um Jeep? É um Jeep Compass. Se ele é 4x4 e tal, tudo, mas assim, é humilde, né? Banco de couro e tal. É humilde, é humilde. É humilde. Tem som dentro? É, tem um somzinho, tem um somzinho e tal. E tem a Porsche aí também, né? Que eu tô fazendo uma Porschezinha também ali. Porsche, mano? É, Panameirazinha, Panameirazinha, Dourada e tal. É bem simples, tal. Rapaziada também pode ir, né? Fica tranquilo lá e acessar lá e chegar aqui. Na hora que sair seu nominho lá, você vai pegar a chave e vai sair andando. É, meu? Tem rifa mesmo de Porsche, cara? É, tem, tem. Você descolou essa Porsche, mano? Porra, mano. A música agora, ela tá trabalhando em uns outros rendimentos, né? Assim, você tem que saber investir no mercado musical, né? Hoje em dia. Pô, mas tá tão bom assim, mano? Tá sobrando um pouquinho do funk, né? Pô, que foda. Pra cá, né? Sobe um pouquinho do funk pra cá. Pô, mas assim, quantos shows você faz numa noite, cara? No fim de semana? Então, na verdade, nós estamos fazendo um show pro final de semana. Mas tem horas que também a gente estamos em outras paradas. Esse final de semana a gente estava lá em Barcelona. E fomos fazer um evento lá, teve um showzinho pequeno lá. Na Vila Barcelona? Lá na Vila Barcelona, lá no... Como é que chama? Lá na... No... Catalunha. Catalunha. É, Catalunha. Então, quer dizer, tem hora que a gente estamos prontos roletando aí, entendeu? Mas é mais um show de final de semana mesmo, sempre marcado, né? Final de semana, fizemos aí agora com o Jorge também um, eu, o Jorge e o Cia. Fizemos a Vai Vai. O Jorge, você falou que é o seu Jorge. É. Fizemos a Vai Vai. Fizemos também o Beat Loco, né? Que teve agora o Carnaval, né? Foi pesado também. Foi 300 mil pessoas. Caralho, velho. Onde foi isso? Aí na Barra Funda. Bloco do Cia. É. Beat Loco. 300 mil pessoas. Tinha também. Foi o Iggy. Foi o Brawl. Foi o Ed Rock. Foi o Rarião. Puta, foi gente pra caramba. Foi o Daniel. Só o mano da hora. Só o mano da hora. Só... Então é... Tá assim agora, né? Agora é a hora de aproveitar esse mercado aí do... Até ver até quanto que esse Google aí vai pagando pras pessoas, né? É. É. Agora é o momento. Cara, olha o cheirão do rango aí. E aí, Adriele? Bora, Dani. Vai sair? Tá com a fome, Sandrão. Opa, vamos arrebentar. É, então daqui a pouco a gente vai comer. Adriele do céu, o que você vai fazer? Explica direito, porque aquela não entendi nada que você falou, não. Explica aí. Vamos ver. Bora lá. Eu vou fazer um nhoque. Só que o nhoque, vou fugir da tradição do italianão lá. Ah. Eu vou fazer ele mais pegada no Oriente. Então, eu defumei essa berinjela no fogo. É, eu vou fazer a massa com ela. Então ela tá aqui bem, bem gostosa. E deixa daquele jeito que você coloca no fogo do fogão, assim, né? E aí, isso, aí eu só passo na torneira, tiro a casca e ela fica com um aroma maravilhoso de defumação. Não de gás de cozinha. Não, de defumação, de macumba, dessas coisas que a gente faz. Saravá, é. Aí, então, a massa vai com ela, com o dentinho de alho picado. E eu usei farinha de trigo integral pra poder fazer. E deixar mais... O que que é isso? Esse aqui é pra finalização. É uma mistura desses dois. Esse aqui é semente de girassol e gergelim torrado. E eu faço uma farinha com esses dois. Que fica bem saboroso também. E aí, pra fazer o molho, eu usei as duas coisas também. O molho é feito de semente de girassol, gergelim e levedo de cerveja. Levedo de cerveja. Olha. E eu vou fazer isso. Hum! Vou colocar também o chimézinho ali, pra gente ter um pouco mais de textura. O chimézinho é que parece... O chimézinho é que ele tá picadinho, né? Parece peixe, cara. Aí eu vou fazer ele só passado na frigideira. Bem tranquilinho, só pra gente ter um pouco mais de textura na preparação. Legal. Fica rapidinho? Rapidinho. Agora é só terminar aqui a massa, ferver e acabou. Então vamos comer que eu tamo com fome. Ô, Sandrão, e aí? Bora lá. É, eu tô só olhando, né? É um prato tão bonito, que não dá vontade nem de comer. Só de tirar foto e ficar com a foto postada na internet. Podemos? 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 Vamos, gente. Nossa senhora, gente. Acho que agora é a hora. O que é mesmo? Fala de novo o nome. Nhoque. Nhoque. Perinjela defumada. Com molho branco feito de semente de girassol e gergelim. E um shimeji só pra dar textura. Tá mesmo. Nossa, esse shimejizinho ainda aqui, esse daqui de cima? Nossa senhora. Hummm. E aí? Caralho, mano. Delícia. Deu pra sentir a defumada, né? Total. É um negócio doido. Hummm. Caramba. E aí, Sandrão? Eu não imaginava não, viu? Cara, eu tô acostumado a comer só carne de porco, meu. Carne da terra agora. Hummm. Cara, eu já tô já mais de 20 anos sem comer carne, cara. Acho que eu... Não, é. 20 anos. Fiquei vegetariano em 2004. Até hoje eu lembro que eu comprei meu primeiro tofu. Liguei pro Juninho e disse, Juninho. Então estou comprando meu primeiro tofu, cara. Juninho milidux, né? É, miliano de veganismo também. E o Sandrão é miliano de carne de porco e torresmo. Torresmo, feijoada. Feijoada, todo sábado, feijoada. Incrível, né? Dá pra sentir mesmo que... Que a... Peningela. Está, né? Defumada. Defumada no fogão, isso que é mais legal, cara. Na boca do fogão, cara. Parece que não, mas dá muita diferença. É, dá mesmo, cara. Adorei. Muito gostoso. Bom, você merece um presente, né, Adriana? Ah, obrigada. Coma na paz. Ai, caralho. Bom. Não for pra causar isso aqui, ó. Eu nem feio, você entendeu? A tia vem pra isso mesmo. Muito bom, hein, Sandrão. Bom pra caralho, cara. Adriana, pra você eu vou dar esse livrinho aqui, ó. Casa de Folhas, da Dark Side Books, são os livros mais bonitos que eu já vi na minha vida, cara. Dark Side Books, que são nossos parceiros há 10 anos já, cara. Né? Sempre mandando lindos, lindos presentes para os nossos convidados, para vocês em Casa de Folhas. Você consegue ler livro ainda? Opa! É. Prioridades, né? Sandrão, esse aqui é seu, meu irmão. Olha, tá tendo aí pra mim também? Lógico. Nossa Senhora. Caralho, essa aqui é uma bolsinha de guarda-sangue. Olha. O que é isso aí, esse pedaço de pau aí? O que é isso aí? Tem coisa boa aqui dentro, tem coisa boa aqui dentro, hein? Curiosa também. Deixa eu ver. Nossa Senhora, isso aqui é pra matar os vampiros! Aí vampiros, me esperem, me aguarde. Olha que taca, mano. Me aguarde, era isso que eu tô querendo pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Vampirada toda que vive colada em nós. E o livro qual que é? Do Drácula? E o livro é do Drácula, ó. Bem legal, hein, cara? Olha. Dourado. Um Drácula dourado, ó. Os livros são bonitos assim, cara, porque é feito em uma fábrica de bíblia. Né? Ó, gente. Top, hein? Parabéns. Obrigado, meu irmão. Valeu. A mala do Drácula, ó. Bem legal, hein, meu? Eu gostei mais da estaca. Eu também adorei. Muito bom. Sandrão. Ótimo. O cinema já chamou você pra fazer filme, já ou não? É, então. Bom, eu tô com alguns projetos aí agora, né? Pra 2025. Dois filmes aqui, no Brasil e no exterior. Sério? Sério. É, é ele. É, é de gangster, no exterior. E no Brasil também tem alguma coisa a ver com tecnologia. Não posso falar muito, né? Dá, sim. Tem alguma coisa a ver com tecnologia. Vai ser bem legal. Tem um hall de artistas aí bem conhecidos. Pô, mas esse personagem seu aí do Sintonia, cara, que é você mesmo praticamente, só que rei do crime, abriu portas, não abriu não, cara? Bem legal. O Sintonia é uma série muito visitada, né? Na América Latina e toda a língua não inglesa, né? Ela foi a primeira que bateu o número um, né? No ranking, né? Ela é bem conhecida. Ela abriu bastante porta e também trazido, né? O lado musical, né? Porque ela trabalha muito com música, com punk, né? É. E a gente não ama da música. Estamos tendo muito contato com essas pessoas agora com a jovialidade, né? Do mundo do punk. Eu, a minha filha gosta de funk. Ela vai direto nos bailes. Olha quem tá aqui. Senhoriga regatita. Vem cá, minha filha. Vem cá. Ah, Andriela, o que é isso aí, cara? Sua camiseta, cara? Bom, faz tanto tempo que a gente não grava aqui. É? Tanta coisa aconteceu. O que aconteceu? Eu tive diagnóstico de autismo. É mesmo você? Como assim, cara? Todo mundo faz a mesma coisa. E eu acho muito legal, inclusive, falar sobre isso aqui. Porque eu sou autista de altas habilidades, né? Superdotação. Então, eu consegui camuflar as minhas dificuldades de interação social, etc. Muito por causa disso. Nem todo autista tem superdotação, nem altas habilidades como eu. E tem alguns autistas que, geralmente, é o que todo mundo associa que tem deficiência intelectual. Que não é o meu caso. Então, já faz uns dois anos que eu achava que eu era autista, que eu tinha muita questão com a socialização mesmo, sabe? Tinha pessoa que me cansava de um jeito que eu falava, mano, é normal o jeito que essa pessoa me cansa. Ainda bem que nós não te cansamos, né? Não, graças a Deus. Mas tem gente que eu não consigo ouvir a voz. A pessoa me adoece. Eu também, eu também. Tem interações que eram impossíveis de falar no nível... Eu acho que também sofra tudo a mesma coisa. É, a gente só autista também, viu? Então, mas às vezes a gente vai passando batido com as coisas... Não, tem gente que eu não aguento. Eu não aguento de jeito nenhum. Nossa, também não, viu, cara? Isso me adoece de verdade. Cheguei no nível que eu bati a nave. Fiquei 11 horas desmaiada. Sério? Tive que falar, mano, agora eu tenho que ver esse bagulho aí. Mas agora você tá bem. Tô bem. Eu tive esse burnout autístico, que eu também não sabia que existia burnout autístico. Eu tive isso. Tive que ir atrás de diagnóstico, que eu já sabia. Mas eu tive que ter ali o laudo pra falar, olha, vocês vão devagar comigo aí que a tia perceber. E aí comecei a deixar, entender um pouco que minha vida podia ser mais leve. Eu não precisava ficar tentando me adequar, ser muito normal. É peculiar, vamos dizer assim. Tem várias coisas que eu tenho noias e ritmos e, sabe, organização. E aí minha mãe sempre falava, você é esquisita. Eu nunca percebi nada de você, cara. A gente conhece faz tempo já. Pra mim é a Grielle de sempre, panelover, cara. Mas agora você me contou de diagnóstico de autismo, cara. Eu amo vocês e aí sempre foi fluido estar com vocês. Mas se eu tenho que estar com pessoas que eu não quero lidar, cara, tem que montar uma personagem e eu chego em casa assim derretida e eu levo horas pra poder me refazer. Pô, que bom que você tá bem. Agora eu tô ótimo. É, que ótimo. E fazendo, cozinhando maravilhosamente bem, né, Sandrão? Delícia, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Sandrão, obrigado por você ter colado aí. Vou cobrar, ó, chegou o Vives. Vou cobrar o nosso drill. Vamos fazer essa porra aí. Vamos fazer junto aí, mostrar pra rapaziada que a gente tem muita coisa ainda pra... pra tá abrindo portas aí pros outros que tão vindo. Tamo só começando o nosso rolê. E, Adriele, né, fique bem, minha filha. Tô 10 já. É, tá 10, né? Linda, panelovers. Semana que vem eu volto com mais alguém legal aqui no nosso programa. Originalzíssimo Panelaço. Ô, é nóis! 10 anos! 10 anos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho